Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula em parceria com a nossa querida Avimor Tecidos. Dessa vez, vamos fazer um porta-máscara duplo-dublado. Eu vou começar passando para vocês os materiais e as medidas. Nesse primeiro momento eu não vou aparecer na hora de costurar, aí nós vamos nos ver. Bom, vamos lá então. Para os moldes, vocês podem cortar direto na régua ou quem gosta de fazer molde, pode fazer os moldes. Nós vamos precisar de dois moldes. Um para o corpo do porta-máscara, que é na medida de 15 centímetros por 18 centímetros. Nessa medida, vocês vão cortar duas vezes no tecido da preferência de vocês. Esse aqui eu estou usando, olha, da Avimor Tecidos. de bailarina, ele é tecido de estampa digital. Olha que coisinha mais linda. Então, duas vezes, a medida de 15 por 18 centímetros. Esse vai ser o corpo do nosso porta-máscara. Essa medida é reajustável, vocês podem fazer menor ou maior, fica da preferência de vocês. Para o bolso, a gente vai fazer no plástico cristal transparente, a medida de 15 por 13 centímetros. Vocês vão cortar duas vezes a medida de 15 por 13 centímetros no plástico cristal para os bolsos. Como nós vamos fazer a dublagem do tecido, vocês vão precisar de um pedacinho de sarja ou brim, que é a mesma coisa, para a gente dublar o tecido. Eu cortei um pouquinho maior, depois da dublagem a gente vai refilar, ok? Também vamos precisar de dois íperes. Esse aqui eu estou usando por metro número 3, mas vocês podem usar o número 5. Eu cortei só um pouquinho maior, depois a gente refila. Então, a gente vai precisar de duas partes. E também de viés, no caso aqui, para cada um, né? São duas partes, ó. Então, são quatro pedaços aqui de viés para os zíperes. Dois cursores. E também para fazer a volta, né? Nós vamos também usar, para fazer o acabamento, nós vamos usar o viés. Esse aqui que eu estou usando é de 35 milímetros, ok? E para fazer a dublagem, nós vamos precisar de cola e de pincel. Eu vou dar uma arrumadinha aqui e aí a gente já começa. Vamos começar a dublagem, então? É bem simples, então eu coloco um pouquinho de cola sobre a sarja. Não precisa de muito. E aí nós vamos vir aqui com o pincel. E vamos passar todo o tecido. Lembrando, pessoal, que vocês não podem deixar excesso de cola, ok? A gente tem que tirar todo o excesso para não manchar o tecido. Eu também tenho uma outra aula de dublagem de tecido lá no meu Instagram. Eu vou deixar aí embaixo o link do meu Instagram. Se vocês tiverem interesse em me seguirem lá, tem bastante dicas legais também que eu dou lá no meu Instagram. Vão lá me seguir, vou ficar muito feliz. Então, olha, eu estou passando a cola, olha, em toda a extensão das sarjas. Tirando todo o excesso de cola, deixando o tecido bem lisinho, só com a cola. Olha que legal. Já vou aproveitar. Se vocês estiverem curtindo esse vídeo, deixe o like aí de vocês. Vai ser muito importante para que eu continue fazendo mais vídeos como este. Bom, então, feito isso, nós vamos aqui pegar o tecido, uma parte do tecido. E vamos colocar ele sobre a sarja com a cola. E vamos vir, olha, com a mão aqui, olha, deslizando para o tecido aderir a sarja com a cola. E aí, para agilizar esse processo, eu vou lá no ferro, em temperatura alta, mas sem o vapor. E vou passar aqui em cima do meu tecido, tomando cuidado para não passar essa parte. Se vocês quiserem já cortar esse excesso aqui, porque está com cola, se o ferro pegar, vai grudar. Então, ou vocês cortam primeiro, ou tomando cuidado para não passar essa parte aqui, ok? Olha, então, essa primeira parte já foi. Eu vou lá agora passar e recortar o excesso e a gente já volta. Bom, então, olha, eu já passei todo o ferro, refilei, tirei as bordas e esse é o resultado, tá? Bom, o porta-máscara, a gente vai ter dois lados. Então, agora a gente vai dublar o outro lado. Porém, quando vocês forem dublar, olha, vocês vão virar dessa forma, ok? E aqui nós vamos colocar o tecido. Eu faço isso porque o tecido, ele tem lado, né? Se é um tecido que não tem o lado das estampas, não tem problema. Porque, ó, vou fazer assim, quando eu virar, as duas estampas vão estar do lado certo. Olha, então, aqui e aqui, ok? Esse é o importante quando vocês forem dublar o tecido que tem o lado, né, certo da estampa. Então, agora a gente vai vir aqui novamente. Novamente, notem que eu estou usando um papel sulfite para não manchar a minha base de cola, ok? Vamos de novo, olha, do outro lado, passar a cola novamente nessa parte. Agora não vai ter mais excesso de sartes. Vocês vão passar aqui, olha, em toda a extensão novamente. Lembrando de não deixar excesso de cola, ok? Esse aqui eu peguei muita cola, então eu já vou devolver. Vocês vão, ó, tirando o excesso. Esse aqui já tem bastante cola, então, olha, estou tirando o excesso. Então, olha, passando agora. O importante é ter cola em toda a sartes, para o tecido não fazer bolha, ok? Porque se vocês não passarem cola todinha, depois vem da bolha. Então, olha. Muito bem. Então, agora a gente vai vir aqui com o tecido. Agora a gente vai tentar colocar o mais centralizado possível. Nessa parte, olha. E aí, olha, a gente já tem as duas partes dubladas. Vocês vão lá para o ferro novamente, passar essa parte aqui para aderir bem. Então, olha, eu tenho os dois lados do meu porta-máscara pronto. Agora a gente vai fazer a finalização com o bolso. Eu já vou lá no ferro passar e já volto aqui para a gente costurar. Antes de iniciar a costura, nós vamos arredondar os cantos do nosso porta-máscara. Para isso, vocês vão precisar, então, de uma régua ou de algum outro objeto, ok? Para que vocês consigam arredondar esse canto. Então, com uma régua aqui arredondadora, a gente vai fazer com o raio de 3 centímetros. Então, nós vamos colocar aqui, né, olha, nos quatro cantos, ok? E aí, olha, nós vamos arredondar os quatro cantinhos. Vamos passar aqui a régua. Olha, então, a gente arredondou aqui os quatro cantinhos. E aí, nós vamos preparar para costurar, né? Vocês vão estar, então, com essa parte aqui. A gente vai arredondar também, a gente tem que arredondar também aqui o nosso bolso, né, antes. Então, olha, a gente tem que arredondar uma parte também do nosso bolso. Então, vamos fazer separado. Então, a parte aqui do bolso, a gente também vai ter que arredondar, ok? Assim. Então, aqui ele fique da mesma forma aqui, né? Bom, então, vou arredonder esse meu primeiro aqui e depois eu arredondo o outro. Então, depois de arredondado essa parte aqui, né, que a gente não arredondou, e nessa parte a gente vai costurar, então, olha, o viés, ok? Então, nós vamos costurar aqui nos dois, tá? Nos dois bolsinhos, vou colocar o viés aqui nos dois bolsos e vamos passar uma costura, ok? Então, a gente vai passar uma costura aqui. Depois, nós vamos passar em um lado, né, olha, um lado aqui. Vamos colocar nesse lado de cima aqui do zíper. Também vamos passar uma costura. A costura que vocês vão passar é aqui, olha, a gente aqui com o zíper, não aqui, tá? Que aqui nós vamos anexar no bolso. Então, a costura vai ser aqui, ok? Então, nós vamos passar aqui nos dois, ok? Então, eu vou fazer essa parte aqui e aí depois eu volto pra gente montar o nosso porta-máscara. Bom, pessoal, agora dei as caras por aqui, vamos continuar, vou mostrar pra vocês a que passo estamos das nossas costurinhas. Como eu havia explicado, né, então, olha, eu arredondei aqui o canto dos bolsos e costurei aqui, olha, o viés e passei uma costurinha aqui, olha, nas duas, nos dois bolsos, ok? E também no zíper, também fiz a mesma coisa, costurei um viés aqui, olha, passei uma costurinha aqui, nas duas partes. Agora, nós vamos colocar o zíper no bolso. Como a gente vai fazer? Essa parte aqui que tá sem viés, nós vamos, olha, colocar aqui no zíper, ok, olha, então, olha, eu tô aqui com o meu zíper e tô com o bolso aqui. Então, nós vamos colocar aqui, olha, e aí, olha, nós vamos passar uma costura aqui, até aqui. Nós vamos fazer isso nos dois bolsos, ok? Antes de costurar no corpo do porta-máscara. Eu vou fazer isso e aí já mostro pra vocês. Olha como ficou, então. Fiz as duas costurinhas, anexei o zíper no bolso e ficou dessa forma, ok? Olha aqui o avesso e ficou dessa forma. Agora, nós vamos anexar, vamos costurar no corpo do nosso porta-máscara. Então, eu vou pegar a primeira parte aqui. O que vocês vão fazer, olha? Vocês vão alinhar certinho aqui, ok? E aí, lembra que ficou essa parte aqui do zíper sem costurar. Como vocês vão fazer? Vocês vão anexar, né? Vão costurar, passar uma costura aqui, olha, de fora a fora, pra pegar esse bolso no porta-máscara. Então, eu vou fazer essa costura e já mostro pra vocês. Olha, então, costurei aqui, passei uma costurinha aqui e esse primeiro bolso, ele já tá preso. O que acontece? A linha que vocês forem usar aqui, se caso o viés, ele for contrastante, né, com o tecido, eu sugiro que a linha de baixo de vocês seja a mais próxima da cor do tecido. Por quê? Essa linha, ela vai ficar aparecendo. Se for uma cor do tecido, né, então quase não dá pra perceber. Então, aqui, como é, os tons são parecidos, eu acabei deixando a mesma linha, que é um rosinha. Mas, se for uma cor muito contrastante, aí vocês coloquem a linha aqui de cima da cor do tecido e a linha de baixo da, desculpa, a linha daqui da cor do viés, né, essa parte de cima da cor do viés e a linha de baixo da bobina na cor do tecido, ok? Bom, então, olha, a primeira parte a gente já fez. O que a gente vai fazer? A gente vai virar dessa forma, ok? E aí, nós vamos costurar a outra parte do bolso aqui, né? A gente vai arrumar aqui, ó, colocar os clips, né, e vamos fazer outra costura aqui em cima. O que acontece? Aqui, olha, tem essa parte de plástico, né? Quando vocês forem costurar, vocês têm que fazer dessa forma, ó, tirar essa parte do plástico, ok? E aí, aqui, vocês vão passar a costura aqui em cima. Cuidado pra não costurar o plástico que tá do outro lado. Esse plástico aqui, ele tem que tá solto aqui, olha, ok? E aí, vocês vão vir aqui e vão passar aqui a outra costura. Eu vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. Olha, então, ficou dessa forma. Já costurei o meu bolso aqui. Quando vocês viram, e aí já vai ter outro bolso aqui. Então, o próximo passo agora é colocar os cursores, ok? Eu gosto de colocar o cursor da direita pra esquerda, pra que o cursor fique na esquerda, ok? Então, vocês vão vir da direita pra esquerda, ok? Eu vou colocar os cursores dos dois lados, desse lado e desse lado. E já venho aqui pra gente colocar o viés. Bom, pessoal, então, agora chegou a hora da gente fazer o acabamento, né, do nosso porta-máscara em viés. Se fosse de tecido, eu iria passar uma costura de segurança em toda a volta antes de pegar o viés. Como é plástico e esse pezinho aqui, ele não desliza muito, né, quando a gente costura o plástico. Então, o que eu faço? Eu clipo e não passo a costura. Mas aí, se vocês tiverem aquele pezinho próprio pra costurar plástico, eu sugiro que vocês passem uma costura em toda a volta primeiro, antes de colocar o viés, ok? Então, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou dar uma dica pra vocês de como eu coloco o meu viés, tá? Como eu faço o acabamento aqui do viés. Eu sempre começo aqui do meio da peça, ok? E aí, olha, eu deixo mais ou menos assim, olha, um tanto de viés pra que eu possa fazer o acabamento. Então, olha, eu vou começar aqui do meio da peça, ok? Como eu já tenho uma certa prática, eu não clipo, mas eu sugiro pra quem não tem, clipe toda a volta, ok? Antes de vocês costurarem. Então, eu vou costurar todo o viés aqui e vou parar ele, olha, mais ou menos aqui, ok? Eu vou fazer isso e eu já mostro pra vocês. Mais uma dica. A minha máquina... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É uma máquina janona, é uma máquina doméstica e ela, eu consigo mudar o pezinho dela. Então, ele vai... O pezinho não, desculpa, a agulha. Então, a agulha, ela vai pra esquerda, mais pro cantinho. Isso facilita muito na hora de costurar o viés. Então, eu vou deixar a minha agulha na esquerda, mais pro cantinho. E aí, o que eu vou fazer? Olha, eu vou costurar bem rente a essa parte aqui do viés, tá? Ó, eu vou fazer a minha costura bem rentinha aqui. Eu vou fazer essa costura em toda a volta e eu mostro pra vocês como vai ficar, ok? Bom, pessoal, então, já costurei, olha. Então, vamos relembrar o que eu fiz aqui. Então, olha, eu deixei, eu comecei no meio da peça a minha costura e deixei um tanto de viés aqui pra gente fazer o acabamento. Eu fiz a costura aqui, olha, bem rente, essa parte aqui do viés, em toda a volta. Olha, fiz aqui em toda a volta. E aí, olha, parei bem aqui no comecinho do zíper, tá vendo? Olha, então, eu dei um retrocesso aqui, né? E parei aqui com a costura aqui. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Esse acabamento é um acabamento perfeito, que vocês vão ver como vai ficar legal. Então, o que eu faço, olha? Eu subo um pouquinho aqui, né? Mais ou menos aqui, olha, e vou dobrar o meu viés. Então, eu vou fazer a primeira dobra dele, ok? E eu venho com esse outro restante aqui, olha, e faço também uma outra dobra. Dessa forma, encontrando, olha, os dois. Dessa forma, ok? Isso dá pra vocês verem aí. E aí, olha, eu já posso cortar o meu viés. Então, eu vou cortar a mesma quantidade que eu deixei aqui. Então, olha, ficou dessa forma, ok? Então, olha, e essa parte aqui, e essa parte aqui. Então, olha, eu encontrei aqui as duas partes, olha, dobrei, ok? E aí, vim com a outra parte aqui, dobrei também. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura exatamente nessa dobra aqui. Como a gente vai fazer isso? Então, a gente vai vir aqui, olha, e vai abrir o viés, ok? Vamos abrir o viés, as duas partes do viés. Outra parte também, olha, e vamos abrir, alinhado aqui. Então, agora o viés, ele tá aberto, ok? Então, o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai colocar um alfinete ou um clips pra segurar essa parte aqui, ok? Dos dois lados, ok? Então, olha, ficou dessa forma aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa parte aqui pra fora, dobrando assim, olha. E aí, olha, na marcação que eu fiz, ok? Eu dou mais uma vincada aqui. E aí, eu coloco também um clips ou um alfinete aqui pra o viés não sair do lugar. Então, ficou assim, olha, ok? E aí, olha, lembra aquela marcação que a gente fez? Se vocês quiserem passar uma caneta, podem passar. É exatamente aqui. E é aqui que eu vou fazer a minha costura. Deixa eu já mostrar pra vocês. Eu venho aqui, olha, com a minha peça dessa forma aqui mesmo, ok? E é aqui, exatamente onde eu fiz a marcação, que eu vou passar uma costura. Então, olha, passei a costura, lembrando que a gente dá o meu processo, assim, no começo e no final. Já posso tirar os meus clips e também já posso retirar aqui, olha, o excesso. Então, tiramos o excesso aqui e aí, olha, ficamos dessa forma. Então, olha, vou colocar aqui pra vocês verem. O viés ainda tá aberto, vocês vão abrir essa costura aqui que a gente fez, ok? Ó, dessa forma aqui. E aí, vocês já podem trazer a outra parte do viés pra cá, ok? Olha, dessa forma. E aí, vocês vão finalizar a costura aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu venho aqui da onde a minha costura parou. E aí, eu já termino ela aqui. E assim, olha, ele ficou perfeito, tá vendo? Olha, quando vocês dobrarem, olha, vai aparecer a costura aqui, mas não vai ficar nenhuma lombadinha, né? E eu, particularmente, não gosto daquela lombadinha do viés. Então, dessa forma, ele ficou perfeito. Bom, agora chegou a hora da gente desvirar o viés pra fazer o acabamento. Se tiver qualquer rebarbo aqui, tá? Sugiro que vocês cortem, que não fique nenhuma rebarbinha. Que fique alinhadinho, certinho. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar o viés aqui todo, ok? Puxando bem. Deixando ele bem rentinho aqui. E vão puxando. Ó, dessa forma. Ok? E aí, vamos virar aqui. E aí, aqui, olha, tem a costura aqui, né? Essa costura aqui foi a que a gente fez. Vocês vão colocar o viés exatamente, olha, como ficou. Deixa eu tirar essa rebarbinha aqui que ficou de plástico. Como eu disse pra vocês, é bom que não esteja nem uma sobra de tecido aqui pra que a costura do viés fique perfeita. Então, vocês vão vir aqui, olha. E aí, essa parte aqui do viés, ela vai dar exatamente em cima dessa linha, dessa costura, né? Que a gente fez. No meu caso aqui, eu tô tirando o excesso pra que ela consiga encaixar certinho. Então, olha, essa linha aqui, ela vai vir exatamente nessa parte do viés, né? Ela vai vir exatamente aonde foi passada a costura do outro lado. E aí, pra quem não tem muita experiência, sugiro que faça clipa tudo primeiro, né? Pra depois costurar. Eu, como eu já tenho uma certa prática, então, eu já vou costurando, né? E já vou virando e costurando. O importante é que vocês costurem exatamente em cima da linha da costura que a gente fez aqui, né? Dessa parte aqui do viés, tá? Tem uma linha de costura aqui, então, o viés vai vir bem em cima. Aí, vocês vão costurar exatamente em cima aqui. Eu vou fazer essa costura e já mostro pra vocês. Bom, olha como ficou, então. Olha que legal que ficou. Fiz o acabamento, né? Fiz a costura. O legal é que se vocês conseguirem fazer da forma que eu expliquei, A costura vai bater bem em cima, ok? Ela não vai sair pra fora, olha. Então, dos dois lados vai ficar um acabamento perfeito. Olha que coisinha mais linda que ficou essa peça. Então, de um lado vai ser a limpa, né? E de um outro lado vai ser a suja. O próximo passo agora, pessoal, é fazer as etiquetinhas de limpa e suja. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz e também vou presenteá-los com o arquivo. Eu vou disponibilizar no meu Google Drive o arquivo pra vocês imprimirem em casa e fazerem as etiquetas aí na casa de vocês, ok? Eu vou limpar aqui, tirar a máquina e vou mostrar pra vocês como eu fiz as minhas etiquetas. Bom, pessoal, então, pra finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer a etiquetinha de limpa e suja. Já estou com a minha peça aqui prontinha, olha. Com a etiquetinha. Essa aqui eu coloquei etiqueta. É um botãozinho de Zetex. As minhas etiquetas eu faço na Grazi Etiquetas. Vou deixar o link aí pra vocês abaixo, pra quem tiver interesse. E aí nós vamos fazer, então... É um processo bem artesanal. Eu vou ensinar pra vocês. Hoje eu já não faço mais dessa forma, porque eu tenho a máquina de fazer a encadernação, né? Depois eu vou falar um pouquinho dela pra vocês. Mas, pra quem não tem a máquina de encadernação, vocês conseguem fazer dessa forma. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui pra vocês, tá? Então, olha, eu vou disponibilizar no Google Drive, então vocês vão conseguir fazer o download e imprimir na casa de vocês. Eu sugiro, aqui essa folha é uma folha sulfite, mas eu sugiro que vocês imprimam em um papel de gramatura 180 ou 150, pra ficar melhor, ok? As minhas etiquetas eu imprimo, né? Em papel sulfite, mas de gramatura 180. Eu compro os meus papéis na Lavour Papéis. Eles têm um preço muito bom. Então, quem tiver interesse também, vou deixar o link abaixo pra vocês, se tiverem interesse, comprarem os meus papéis lá, ou também na cidade de vocês. Então, vocês vão imprimir a folha. Olha, eu fiz com várias cores, tá vendo? No caso, a minha aqui é rosinha, né? Claro. Então, olha, uma tesoura. E aí, a gente vai simplesmente, olha, recortar, tirar aqui. Vou explicar pra vocês como que eu corto. Então, vocês vão só fazer o corte, né? Olha, bem rapidinho. Sempre deixando uma bordinha branca, tá? Eu não corto rente aqui no rosa, eu deixo uma bordinha branca. Desculpa aí, não tava dando pra ver. Eu vou recortando, deixando uma bordinha branca. Aí, você vê se tem a parte rosa, né? Olha, tem a parte rosa e eu vou cortando ao redor dela, deixando uma partezinha branquinha aqui. Ok? Olha como ficou. Eu já tenho as minhas aqui, pessoal, porque hoje eu já também não faço mais esse processo manual. Não que fica tão bom quanto. Mas, pra agilizar o processo, eu tenho a máquina de corte, né? A plotter silhuete. E aí, então, olha, eu faço dessa forma, ok? Eu coloco aqui, então, na base de corte da silhuete. E ela mesma faz o corte, olha, de todas as etiquetinhas, tá vendo? Então, olha, fica dessa forma. Ela já tá cortadinha, isso já agiliza o meu trabalho. Mas, pras meninas que ainda não têm, né? Não querem investir, porque é uma máquina cara. Ela chama silhuete. Então, vocês podem fazer dessa forma mesmo, que fica tão bom quanto. Então, olha, depois de cortado, né? Então, nós vamos fazer aqui a plastificação, ok? Como vocês vão fazer? Eu uso esse plástico aqui, olha, que vocês encontram em loja de papelaria. Esse aqui eu comprei na Calunga, tá? É pra fazer plastificação de documentos. Essa aqui eu comprei, ela tem, olha, 125 micas. Ela não é muito grossa, não pode ser muito grossa, tá, pessoal? Então, se vocês forem comprar, comprem dessa daqui, olha, de 125 micas. Lá na Calunga, vocês acham ela. Então, olha, vem um plastiquinho assim, né? Olha, tem duas partes. Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar a etiquetinha aqui dentro, ok? Olha, dessa forma. Já coloca as duas, deixando um espacinho pra vocês cortarem. Nesse caso aqui, olha, eu não tô usando toda ela. Aqui eu já consigo fazer mais uma etiquetinha. Se vocês quiserem, já podem colocar aqui. No meu caso, como eu não vou fazer, né? Então, olha, eu recorto o excesso, porque isso aqui eu consigo reaproveitar. Pra uma outra, ok? Então, isso daqui eu guardo pra fazer uma próxima. Então, olha, ficou assim. Então, agora a gente vai pegar uma folha sulfite. Vamos dobrar ao meio, ok? E vamos colocar essa parte aqui, olha, aqui dentro. E aí, como que a gente vai fazer pro plástico derreter? Como vocês, no caso, quem não tiver, né, a plastificadora, encadernadora, vocês podem usar, olha, uma chapinha, ok? Então, a minha chapinha já tá quente. E aí, nós vamos, olha, passando de um lado pro outro. Não pode deixar ela parada, tá, pessoal? Então, vocês vão, olha, passando de um lado pro outro. Várias vezes até o plástico derreter. Vocês podem também virar, dessa forma assim, né? Aqui, né? E aí, vão passando pro plástico derreter. Dando uma olhadinha de vez em quando. Deixa eu ver aqui. Olha, a minha tá quase boa já. Vou dar mais uma passadinha só. A minha tá quase boa. Cuidado, pessoal, que isso aqui tá super quente pra eu não queimar a mão. Vou causar um acidente aí. Olha, então, feito isso, desliga aí a chapinha. Se vocês quiserem esperar esfriar, porque tá super quente. Então, olha. Ela derreteu o plástico, né? Olha, e fez a plastificação aqui. Aí, o que vocês vão fazer agora? A gente vai... Se quiser deixar esfriar, tá, pessoal? Melhor. Já vou cortar pra mostrar pra vocês. E aí, vocês vão vir cortando também, olha, deixando. Eu gosto de deixar também um tanto aqui, tá? Então, olha. Tá vendo? Então, eu vou acertando aos poucos. Olha como ficou. Legal, né? Olha que lindinha. Vamos fazer a sujez agora. Mesma coisa. Então, olha, eu tenho ela aqui. E vocês vão recortando. Olha que legal. Agora, o próximo passo vai ser colocar um ilhose aqui pra gente poder colocar no nosso porta-máscara. Vou mostrar pra vocês como eu faço, já volto. Pra essa parte, pra finalizar a parte da etiqueta, né? Da tag. Nós vamos, então, precisar de dois, né? Ilhoses, ok? E aí, pra colocar, né? Na peça, vocês vão precisar de uma correntinha. Pra quem não tiver a correntinha, vocês podem também usar um fio de cetim. Um cordão, né? De cetim. E uma miçanga pra dar um charme na peça. Então, como que eu faço? Eu tenho essa ferramenta aqui. Ela chama Croppadile, ok? Lá no armarinho fogaça, eles vendem. Eu tenho o cupom de desconto. Pra quem se interessar, eu vou deixar aí embaixo na descrição do link. Ela faz a furação em vários tipos de materiais. Então, é uma ferramenta muito legal. Então, olha, eu vou colocar aqui. Bom, essa aqui é o furo maior. Vou fazer a furação aqui. Na suja também. E aí, eu vou vir aqui, olha, com o meu ilhós. Vendo? Aqui também, olha. Vim aqui com o meu ilhós. E eu vou lá no meu balancinho. Aí, no caso, vocês vão precisar de uma matriz, né? De ilhós. Pra poder apertar. Olha. Então, como ficou. Tá vendo? Olha, que legal. E aí, chegou a hora da gente fazer o processo final, né? A gente vai colocar. Caso vocês não tenham, né, essa ferramentinha, essa correntinha, vocês podem usar o próprio cordão, né? Então, vocês vão passar aqui no ilhós. Passar aqui, né, nessa parte aqui. E dar um nozinho. Aí, pra finalizar, eu gosto de colocar aqui uma miçanguinha. Dou um nozinho. Eu acabei cortando muito curto, né? Aqui. Vai me dar um pouquinho de trabalho pra colocar aqui. Eu vou fazer essa parte aqui e já mostro pra vocês. Bom, pessoal. Então, olha como ficou linda. Coloquei aqui, então. Fiz um nozinho, né? Limpas. E sujas. Olha que legal. Quem for usar o cordão de cetim, eu sugiro que queime a pontinha dele pra que não desfie com o tempo, tá? Então, olha, vocês podem pegar um isqueiro e aí fazer aqui, olha. Queimar a pontinha pra que não tenha problema depois de estar desfiando. E olha que linda que ficou a nossa peça, pessoal. Ficou muito linda, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem no comentário a opinião de vocês. Quem tiver dúvidas, quiserem mais informação, podem deixar aí no comentário que eu vou ter prazer em responder. Fiquei muito feliz em fazer mais essa aula em parceria com a Avimor. E espero que vocês façam e vendam muito. Bom, por isso é hoje, pessoal. Até a próxima.